Segundo dados do Boletim Focus do Banco Central, a estimativa do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, caiu de 3,09% para 3,06% este ano. Para o ano que vem, a previsão do índice é uma leve queda de 4,3% para 4,2%. O índice fica abaixo da meta central da economia brasileira, que é de 4,50%. A estimativa para a expansão do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi mantida em 0,76% neste ano. Para o ano que vem, a expectativa é de 2,58%. Atualmente, a taxa básica de juros, a Selic, está em 7,5%. Para o ano que vem, a expectativa é que caia um pouco e fique em 7%. Odacil Canempa para o SBA.